E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tô jogando a partida ranqueada aqui com vocês galera Vocês gostam Mano, eu tô muito ruim, tô ajeitando minhas coisas aqui, mano, sensibilidade e tal, eu tô muito ruim no jogo Galera, se eu estiver muito alto, eu fui mal Vou tentar mostrar pra vocês uma rota Galera, essa rota aqui é só pra quem não quer mais pegar mestre Quer treinar pra ficar bom Caindo dois meninos ali embaixo, vou cair mais aqui embaixo Galera, eu não sei se vocês viram o que aconteceu Mas a mira tinha grudado no cara, mas as bala não tava pegando Galera, a mira padrão ultimamente tá muito bugada Ela não tá cravando no inimigo Tem hora que ela não crava Tem hora que crava, mas quando crava, mano, o cara já tá te radindo Mano, é legal, mano Mano, eu tô vendo eu morrendo aqui, cara Cara, eu tinha vindo pra essa tirolesa Parece que ela não veio aqui embaixo É Mano, eu tô vendo eu morrendo aqui Mano, eu tô vendo eu morrendo aqui Tá tranquilo? Mano, eu tô falando aqui Talka na minha mão Fiz um double kill aqui galera, é bem legal, vocês viram que eu fiquei muito safe ali, não fui para cima, estava sem colete, sem kit, ir para cima não era uma opção muito boa, esse aqui de baixo, coitado, achou que tinha se livrado de cima, brataio aqui em baixo, ficou todo confuso, não estava dando para ele esquivar, saiu correndo, tomou a bala, vamos ver se aqui de cima parecia que estava bom de loot, não é que estava bom mesmo, galera, a M60 está muito boa, ela está boa para subir capa, mas como a acessibilidade desse celular é muito baixa, é quase improvável, mano, conseguir subir capa, velho, tem um coluna estourada, coletão 4, uma P40 agora, seria GG, agradeceria muito se eu tivesse uma P40, não, nenhuma, é, nenhuma P40, na merda, na merda, na merda, humm... 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 Olha, já veio um já. Não foi no drop. Tem gente da W na partida. Eu pego o cara na partida com o peuzinho, olha. Não, a primeira. Já vi. Pelo amor de Deus. Mano, eu vou estar vazando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, o que dá pra vocês perceberem? É que... É... Eu sempre fico na safe, você viu? Não sei se você reparou, mas... Todas as vezes que eu tava aqui, eu tava na safe. E tem um cara aqui na frente. Tem que ter reflexo rápido, galera. Vai até agora. É... É... Amém. 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 É... A mira não cravou no cara de novo. Subrogador. Gostam muito do DM4 por causa disso, galera. A ajuda dela é bem rápida até. E se tu tomar bala, manda... E se tu tomar bala... Isso aí eu não vou deixar pra ninguém, não. Mas nem ferrando. Tchau. 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 Tchau.